Deus viu o desgosto A agonia, o sufoco no coração daquela mulher A paciência, a sua fé, a sua crença No Deus que não nos deixa só Deus estava observando sua aflição E mandou um profeta e ao seu encontro Vai por onde você passar Vou abençoar a terra onde você pisar Vai e onde você tocar Eu coloco as minhas mãos para te abençoar Multiplica seu celeiro e não vai faltar azeite na botija Escrever sua história Ele vai trazer de volta seu sorriso Quando um profeta de Deus se levanta E vai ao seu encontro Eu sinto a mão de Deus te abençoando Ele vai mudar histórias hoje aqui Pela fé receba de Deus agora A sua vitória Quem te viu chorando madrugada fora Vai te ver sorrindo recebendo a vitória Não vai faltar de Deus Deus vai transportar o vaso E encher de unção Quem te viu desesperado Vai ficar emocionado Ao ver Deus te abençoando Ao ver Deus te abençoando Quem te viu chorando Vai te ver sorrindo Quem te viu pra baixo Vai te ver pra cima Acredite e tome posse da vitória Porque a vitória é sua Pela fé receba de Deus agora A sua vitória A sua vitória Quem te viu chorando madrugada fora Vai te ver sorrindo recebendo a vitória Não vai faltar peixe Não vai faltar pão Deus vai transportar o vaso E encher de unção Quem te viu desesperado Quem te viu desesperado Vai ficar emocionado Ao ver Deus te abençoando Quem te viu chorando Vai te ver sorrindo Quem te viu pra baixo Vai te ver pra cima Acredite e tome posse da vitória Porque a vitória é sua A vitória é nossa A vitória é nossa A vitória é nossa É do povo de Deus A vitória é nossa De quem tem Ele é Deus A vitória é nossa